Uma sementinha caiu na terra e se aprofundou para dentro dela Aí veio o sol, esquentou ela, aí veio a água e molhou ela A sementinha quer nascer, quer nascer e a terra é seu coração A sementinha quer nascer, quer nascer e a terra é seu coração Era uma vez um semeador que saiu a semear Saiu em busca de um solo onde as sementinhas pudessem aprofundar, germinar e crescer E o primeiro solo onde as sementinhas caíram foi num solo muito seco, muito duro, muito pisado E as sementinhas não conseguiram aprofundar na terra Então vieram os pássaros e comeram todas as sementes E o semeador desistiu de semear? Nunca! Ele prosseguiu em busca de uma boa terra Uma boa terra que as sementes pudessem aprofundar, germinar e crescer Então ele encontrou um outro solo E as sementinhas caíram e aprofundaram um pouquinho na terra Mas não muito porque o solo era rochoso A sementinha até começou a crescer Mas então veio o sol E o sol esquentou aquela plantinha E como ela não tinha raízes muito profundas Porque as pedras não deixavam aprofundar suas raízes A plantinha secou e morreu Mas e o semeador? Ele desistiu de semear? De jeito nenhum! Com mais sementes ainda Ele prosseguiu em busca de uma boa terra Uma terra onde as sementinhas pudessem aprofundar, germinar e crescer Então ele encontrou um outro solo E a sementinha aprofundou na terra Nasceu, germinou e cresceu Só que não muito Porque aquele solo era cheio, cheio de espinhos E sufocaram a plantinha E ela não conseguiu crescer E o semeador desistiu de semear? De maneira nenhuma, nunca Ele prosseguiu em busca de uma boa terra Onde a sementinha pudesse aprofundar numa terra fofinha E germinar e crescer e multiplicar Até que ele encontrou essa boa terra E as sementes aprofundaram Germinaram, cresceram e multiplicaram E deram fruto a cem, a sessenta e a trinta por um Uma sementinha caiu na terra E se aprofundou para dentro dela Aí veio o sol, esquentou ela Aí veio a água e molhou ela A sementinha quer nascer, quer nascer E a terra é seu coração A sementinha quer nascer, quer crescer E a terra é seu coração E a história de hoje foi O semeador Uma parábola bíblica de Mateus 13 E essa é a sua primeira vez aqui? Então, se inscreva no canal E os beijos de hoje vão Para Rodrigo Lopes de Portugal Para Miguel Fiúza de 6 anos de São José do Rio Preto Para Maria Clara de 9 anos de Castilho, São Paulo E para o Rafael e Gabriel Rafael tem 9 anos, Gabriel tem 4 anos E eles são lá de São Paulo Crianças, um beijo para vocês E volto a lembrar para que não se esqueçam Porque todo sábado nós temos um encontro E esse encontro é marcado aqui no Varal de Histórias Um beijo e até semana que vem E esse encontro é marcado aqui no Varal de Histórias E esse encontro é marcado aqui no Varal de Histórias